Eu abri de voltar do Pilates e tipo assim, eu amei. Eu fiz uma aula experimental, então foi uma aula de meia hora só. A aula normal é de 50 minutos. E aí eu fui lá meia hora, tipo, conheci os aparelhos, sabe? E faz a da parede. A mulher ou vendo lá como estava meu alongamento, como estava minha demolência corporal. Gente, eu não oso a minha postura, porque eu sempre sento errada, sabe? Eu sento torta, eu durmo torta, eu fico toda torta. A minha postura é bem zoada, sabe? Aí ela falou, e não é tão ruim como eu imaginava. Ela falou, e o Pilates vai me ajudar nisso, né? Nas dores, eu sinto muitas dores também na coluna. E aí o Pilates vai ajudar nisso. Então eu já fechei toda pinta-feira, 3 da tarde. Essa semana eu já começo. Eu tô ansiosa pra começar, gente. Eu tô muito feliz, porque o Pilates é uma coisa que eu sempre tive muita vontade de fazer. E agora eu vou fazer. É isso. Eu, né? Eu amo essa blusa e amo. Aí eu tô lá fazendo exercício do Pilates, né? E tal, a mulher. Levanta o braço. Gente, minha blusa está rasgada. Bem aí no meu sovaco. Aí eu tipo, olhando assim no espelho, pensando, meu Deus, que vergonha, senhor. E me... Não vi, gente. E essa blusa é nova, viu? Eu acho que eu usei umas duas vezes só. Olha, chegou aí pra mim hoje. Eu tinha comprado online semana passada. O preço da Cetaphil. Ele é hipoalergênio. Ele não tem fragrância, sabe? Então ele é muito bom pra pele e tem dermatite atópica. E eu tenho dermatite atópica, né? Ele é bem branquinho. Tem cheiro de nada. E não tem fragrância, então não tem cheiro de nada. Mas ele é muito, 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 muito bom. Tipo, ele hidrata e não deixa minha pele irritada, sabe? Porque como eu tenho dermatite, se eu for usando reme ou um cheiro, ou essas coisas, minha pele irritada, ó, só fica cheia de bolinha. E esse reme, ele é maravilhoso. Ele não me deixa uma bolinha. E tava na promoção, gente. Tava na promoção. A média de preço desse reme é 100 reais. E eu parei 53 reais, né? Essa belezura. Ou seja, fiz um bom negócio. Tô escutando um podcast da Bom Dia Obvious. Um podcast lá no Spotify. Tem um episódio e é junto com a Febran Fenerão. Isso, Fenerão. E simplesmente ela tá falando sobre procrastinação, sobre perfeccionismo. E assim, eu tenho uma procrastinação porque eu sempre era esperar o momento certo pra fazer as coisas. Eu era esperar o momento perfeito e na minha cabeça que vai ser perfeito. Só que nada não vai ser perfeito, né? Mas na minha cabeça vai ser perfeito. E aí eu fico esperando o momento perfeito, que não existe, pra fazer as coisas. Então, gente, eu vou procrastinando o que eu preciso fazer. Por achar que ainda não é o momento ideal. Daí eu organizei um pouco as minhas maquiagens aqui nessa gaveta. Porque, gente, eu não tenho uma penteadeira, né? Então eu tô usando esse móvel aí pra organizar. E aí na minha cabeça eu não poderia organizar por eu não ter uma penteadeira. Mas não. Eu tenho esse móvel. Se esse móvel está. E eu vou usá-lo pra minhas maquiagens, certo? Pra deixar elas mais organizadas. Agora eu estou mais satisfeita por ter arrumado uma gaveta. Gente, que besteira. Só porque eu arrumei uma gaveta eu já tô me sentindo mais produtiva, gente. Mas que loucura. Eu estava procrastinando essa tarefa, entendeu? Tipo, na minha cabeça eu estava procrastinando isso, ó. Adias. Sabe? Era só eu sentar a minha bunda e fazer. 1h13 da manhã e eu estou aqui gravando o vídeo. Fiz uma hidratação hoje no meu cabelo. Meu cabelo tá tão gostoso. Então olha isso aí. Então, olha. Hum, desvoçante. E a gente só pra gravar vídeo. E aí eu vou ter que tirar pra eu deitar pra assistir. Relaxar, descansar. É meio um novo dia. Beijo. Bom dia, gente. 11 horas da hora. Mas eu ordei 10 e meia. Hoje é terça-feira. E hoje eu tenho um festival. Japa. Ai, que delícia, gente. À noite eu vou pro festival. O meu namorado. A gente vai um mês. O bucho. Minha salada preferida. Vocês entendem minha felicidade, então, né? O uranismo é o que eu quero falar. Ah, so... Gente, eu vim aqui no banheiro da minha salada. Eu vou me arrumar. A hora são... Eu procuro no meu celular. Meu celular tava na minha cintura. 8 horas, olha. Eu não lavei o meu cabelo. Eu lavei ele ontem, né? Eu só passei uma água nele. Ih, fui, tipo, dando um spray de água, sabe? Fui espirrando, espirrando. E desfazendo os nós com as mãos mesmo. Pra não pentear e não perder os achos, né? Porque se eu pentear, os achos saem. Eu vou ficar falando muito, porque senão eu vou me atrasar. Vou começar um primer BT. Meu nariz tá doendo, porque esses dias eu bati na porta de vidro e tem lá na portaria. Eu fui passar pela portaria dando olho no celular e me ferrei. Bati o nariz, ele ficou roxo na hora, ó. Foi bem aí. Ainda tá doendo. Isso foi na cesta. Fiz o stand, eu irei pro hospital. Sou dramática. Base da Fran De resmesão, remolada. Estou pronta, belíssima. Bem, elas aí, os tutoriais voos, sabe? Hi, today we ought to... Gente, tô muito brincando. A hora de eu guardar essa bagunça, eu fiz no beijo da minha sobra. Vou embora pra minha terra. A hora é pro meu quarto. Gente, o Melody é muito bom, né? Eu sou fã da Melody. Mentira. Tô zoando, mas olha essa música. Meu louço musical, gente. É um pouco, assim, exótico, tá? Eu preciso passar minha alça, mas eu tô morrendo de preguiça de passar alça. Eu odeio passar roupa, gente. Não, não, não suporto. Bota pra fazer qualquer coisa. Ao invés de passar a roupa e ozinhar, não posso. Ranço. Eu vou me arrumar, sabe? Tipo, eu não me arrumo assim. Eu vejo, eu tô... Meu Deus, quem é você? E você não tá aí todos os dias, o dia inteiro. Eu não sou assim, sabe? Eu não sou bem assim, olha. Naturalmente. Não sei, gente. Porque Deus não me deu esse rosto. Deus me deu um rosto cheio de espinha. Não sei. Mas tudo bem, gente. Eu me amo mesmo assim, né? A gente tem que se amar, se valorizar, né? Então é isso. A gente, eu tô conversando com vocês. Eu tô enrolando pra passar a minha roupa. Estou aí, gente. A minha alça jeans e o ferro. E eu preciso passar essa alça. Vou no... E tiver isso aí mesmo. Vou acreditar no senhor. Fimjam que ela está bem arrumadinha. Olha, gente. O perfume que eu vou passar vai ser esse daqui. O perfuminho que eu vou passar é esse daqui, ó. Jorge Amanio Absolu. Tá acabando, inclusive. Mas é muito bom. É muito cheiroso mesmo. Estamos saindo. Eu botei essa blusa e... Mas eu já tô com valor. Vocês estão na menopausa? Tá. Botei tênis e é isso. Pode ser, pode ser. Tem gente no elevador, então não vou falar mais. Para que o ar esteja frio, né? Porque estão todas as agredas. Quanto tempo é? De horas? Das duas horas não. Seis horas. Sete horas. Ah, obrigada. Quantas horas de jejum? Sete horas. Então eu tô certo, não tô. Não. A gente aí já viu esse jeito. Senhor Cristo Eu vim gravar, aí pensei Não, porque hoje não tem muita gente na rua Porque tá chovendo Então vai tá silêncio Silêncio, gente, é a última coisa que existe Nesse universo dessa rua Vamos por ali ainda Porque a televisão está arrumando A televisão já foi, já voltou, já foi, já voltou E ninguém resolve o problema nela Bom dia Bom dia, meu povo Bom dia a todos Vocês dormiram bem? Como vocês estão? Eu acordei 10 e meia, agora já é 11 Eu só era pra gravar meu vídeo E o povo tá fazendo barulho Hoje é quarta-feira 20 de julho de 2022 E eu tenho total de 0,8 pra fazer Acho que eu vou botar um som Me animar, né, gente? Se não nem limpar asas eu vou conseguir hoje Preciso lavar a roupa Vamos lavar a roupa Só que não Ele é muito um açaí Não sei se eu peço um açaí Tá vendo, gente? Como é que tá o tempo? Meu Deus, ele é saindo pro mar Ela vai entrar Eu não tô olhando, ela vai entrar Nem aí pra nada, né, gente? Olha meu look, gente E a sapinha verde e limão Não fui eu escolhi, tá? Nem foi o Gabriel também Então eu não suporto essa porra Tive que pedir açaí, gente Não teve jeito Bom dia, gente Hoje é quinta-feira Já vai dar uma da tarde Eu abri de levantar Eu tava na cama editando o vídeo Pra deixar a filha pra ter privacidade Tem um cachorrinho E não dá privacidade Vou lavar meus dentes Meus dentes E eu tô editando um vídeo pra postar hoje Gente, eu tô nessa camisa de ontem Mas olha, eu não suporto Eu tô bem em banho, tá? Ao invés de botar essa blusa, eu vou tá limpa Gente, molhei a ponta do meu fio A ponta do fio do meu fone Olha isso, molei Maravilha E um detalhe Olha onde tá o meu outro fone E eu deixei aqui ontem Esqueci Olha o meu outro das coisas Hoje eu tenho pilates Hoje eu tenho unha pra fazer Nossa, gente Hoje eu tô agenda lotada Terminar de agitar meu vídeo pra postar Seis horas Tenho ir limpar asas Tenho me arrumar Senhor E já é uma hora da tarde Ontem chegou a minha bolsa, gente Eu pedi uma bolsa na Amaro Eu não abri ainda Deixei pra abrir com vocês Eu vou lá pro... Aí já volto rapidinho Voltei, gente Eu não abri Olha, eu só tirei... Eu ia abrir Eu quase abri Mas aí eu não abri Gente, ela é grande Meu Deus, ela é de antes Eu não achei isso tão grande assim Tá assustada Gente, a bolsa é imensa Assim, não dá pra ver o tamanho, né? De frente Mas minha filha de lado Essa é uma bolsona Olha a textura dela, gente É a textura robo Essa daqui, ela é da Amaro Amaro Eu comprei na promoção Eu amo promoção Acho que ela custa R$260 R$149 R$149 Tudo, né? Eu achei que ela fosse menor Porém... Bom, ela seja grande É bastante coisa Olha o melhor por dentro É isso Já mostrei pra vocês minha bolsa Esperava ela fosse menor Mais delicada Mas é bonita do mesmo jeito Ela é bem linda Elas bolsas pra Etch, sabe? Tava louca por uma Enfim, eu vou guardar E vou fazer minhas coisas É nóis Transição Tava louca por uma Eu tô indo Imagina Tranquilo Tá? Quais são as áreas? Eu tô colocando pra você Ponto emocional Tô colocando pra coluna inteira Que é o local que você relaxa a dor Coloquei também o sistema gestivo Que é importante Eu coloquei ponto analgesia Que é ponto pra relaxar a musculatura também E eu vou colocar pra ansiedade Hum, adorei Fui lá Fiz meu pilates Hoje foi minha primeira aula E eu amei Assim, eu amei Eu tentei gravar um pouco Mas, gente Não deu muito certo Eu voltei Eu fiz a minha unha A Mari Uri veio aqui fazer minha unha hoje A Babi, ela fez Auriculoterapia Em mim Auriculoterapia Acho que é isso Olha a minha orelha Tá cheia de sementinhas De mostarda Acho que é isso E aí eu tô apertando É um osterapêutico aí Nunca fiz Foi a minha primeira vez Já está doendo Oito horas da noite agora Fiz todas as minhas coisas Quer ver? É assim, olha E apareceu aí pra me ver A gente tá bebendo água dessa vez, tá? Tô nem bebendo Eu sou a minha avó E vai Faz uma oração Olha, gente Vim aqui na minha avó Calma Oi, boa Boa tarde Não, boa noite Boa tarde Boa tarde, né? Final de tarde, né? Final de tarde Eu amo minha merda Coisa mais linda da minha vida O que você tá pensando aí na janela? Oi? O que você tá pensando na janela? Eu? É O que eu tô pensando? É Ah, eu tô pensando Eu tô muito feliz Tô muito feliz pela minha neta Pelo canal dela Ah, avó Arrombando Ela merece Ela é muito fofa Hoje é sexta, né? Hoje eu ordei meio assim, ó Xoxa Eu ordei, ó Dor de cabeça Não dormi direito essa noite Enfim Não foi uma noite boa pra mim Ordei mal Aí eu fiz Fui lá na minha avó Vistar ela Depois fui ver o pôr do sol A meada na traia Também é pôr de coco Ou seja Melhorei muito, gente O pôr do sol Assim, é a coisa mais linda da face da terra Eu não sei É a coisa mais linda do mundo O pôr do sol Enfim E agora eu vou encerrar o vlog Um beijo e Tchau Tchau